Faculdade São Leopoldo Mandic, tradição e modernidade. Clínicas e laboratórios equipados com a mais avançada tecnologia. Os estudantes respiram pesquisa, inovação e aprendem com quem vive no mercado. Ensino humanizado, transformador, que prepara o profissional da saúde para os desafios do amanhã. Medicina e odontologia, graduação e pós-graduação. Conheça nossas unidades em todo o Brasil. Faculdade São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. slmandic.edu.br Olá, boa tarde. Montadora chinesa anuncia a fábrica de carros elétricos e híbridos em Iracemápolis. A expectativa é gerar 2 mil empregos. E você vai ver também, do mamando ao caducando. O projeto Esporte para Todos em Araras vai atender mais de 1.100 crianças e idosos. E a NSS nega quase 4 milhões e meio de pedidos de benefícios em 2021. 60% são de auxílio doença. Tem dia que eu não consigo lavar uma louça. Em meio ao caos das enchentes, tem gente que arruma um jeito de se divertir e arriscar a vida. O Jornal Conecta está no ar. A luta de uma mulher para resolver um problema de saúde em Araras. No SUS, ela espera mais de um ano por uma cirurgia. No INSS, ela não consegue se aposentar por invalidez. O problema da Cleide, de 48 anos, começou em 2015, quando ela sentiu fortes dores nos ombros. E em 2020, as dores pioraram e ela foi afastada pelo INSS de dezembro de 2020 a agosto de 2021. No final do prazo, ela voltou mais duas vezes. O perito negou a prorrogação do afastamento e também a aposentadoria por invalidez. Na última consulta que fez, um médico particular disse que a Cleide precisa fazer uma cirurgia nos dois ombros. Desempregada, ela está na fila do SUS há mais de um ano. Entender que eu não consigo lavar uma louça, eu não consigo pentear meu cabelo, o cabelo da minha filha. A gente se sente inválido, incapaz para qualquer coisa. Para este advogado, esse caso não é isolado. Em 2021, o INSS teve 4 milhões e 460 mil pedidos de benefícios negados. Desses, 60% estão relacionados ao auxílio doença. A grande maioria dos benefícios são negados. Os médicos, os peritos, eles não são especialistas na doença que o segurado tem. Por exemplo, no caso da dona Cleide, ela tem o problema no ombro. E possivelmente, a gente não sabe, mas o perito, se ele for um cardiologista, ele não vai entender da patologia da segurada. O especialista diz ainda que o caso dela precisa ser reavaliado. A opção que é mais viável para o caso da dona Cleide é entrar com uma ação judicial para reconhecer a doença dela e conceder a aposentadoria por invalidez dela. O INSS, por nota, informou que foi identificado um pedido no sistema em nome de Cleide Aparecida Seriane de Abreu, de auxílio por incapacidade temporária e não de aposentadoria. Rio Claro fecha janeiro com o maior número de mortes por covid desde agosto. Em todo mês, 19 pessoas morreram pela doença. De acordo com o último boletim epidemiológico, 55 pessoas estão hospitalizadas. 30 estão na UTI. Ao todo, a cidade totaliza 601 mortes pela covid-19. Uma mulher de 86 anos morreu hoje em Araras por complicações da covid. Ela não tomou nenhuma dose da vacina e estava internada desde o dia 24. Desde o início da pandemia, já morreram 420 pessoas na cidade. Decreto que proíbe atividades de lazer esportivas, culturais e religiosas é estendido por mais 15 dias em Limeira. A medida foi tomada devido ao aumento de casos de covid na cidade. A vigilância sanitária vai fazer fiscalização e quem desrespeitar a medida poderá ser multado. Confira agora as vagas de emprego do Pate de Limeira. São elas, vendedor, auxiliar técnico, telhadista, atendente de lanchonete, cozinheiro e vigilante. E o programa Bolsa Trabalho do Governo Estadual está com 140 vagas em Limeira. A carga horária será de 4 horas por dia e o programa vai oferecer bolsas de 540 reais por mês. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de fevereiro pelo site bolsadopovo.sp.gov.br. A Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp Limeira abriu hoje as inscrições para cursinho pré-vestibular. São 350 vagas de graça. As aulas vão desde a tarde e a noite, de forma online e também presencial. Estudantes que moram na cidade, estão cursando o terceiro ano do ensino médio ou que já concluíram, podem se inscrever pelo site smlimeira.com.br. E depois do intervalo, você vai ver, montadora chinesa investe na região e deve gerar mais de 2 mil empregos. E um projeto de esportes que recebe crianças e idosos em Araras. A gente volta já. Faculdade São Leopoldo Mandique. Tradição e modernidade. Clínicas e laboratórios equipados com a mais avançada tecnologia. Os estudantes respiram pesquisa, inovação e aprendem com quem vive no mercado. Ensino humanizado, transformador, que prepara o profissional da saúde para os desafios do amanhã. Medicina e odontologia. Graduação e pós-graduação. Conheça nossas unidades em todo o Brasil. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. slmandique.edu.br A montadora chinesa GWM anunciou fábrica de veículos elétricos e híbridos em Iracemápolis. A expectativa é de que cerca de 2 mil empregos sejam gerados até 2025. Será a maior operação na montadora fora da China, com capacidade produtiva de 100 mil veículos. A empresa investirá mais de 10 bilhões de reais, divididos em dois ciclos. Os primeiros 4 bilhões nos anos de 2022 a 2025 e os outros 6 bilhões entre 2026 e 2032. A expectativa é gerar cerca de 2 mil empregos até 2025. Quem sabe se tudo der certo a partir do fim do primeiro semestre de 2023, início do segundo semestre de 2023. Que daqui a um ano e um pouquinho já tenhamos veículos sendo produzidos no Brasil. E você confere agora a previsão do tempo para essa quarta-feira. A previsão para a quarta-feira é de sol com nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Araras a máxima é de 28 graus e a mínima de 18. Em Limeira e Piracicaba máxima de 30 e mínima de 19 graus. Em Rio Claro máxima de 29 graus e mínima de 18. O forte índice de chuva em Piracicaba aumentou o volume do rio e causou estragos no fim de semana. Mas teve gente que se arriscou e entrou no rio para praticar esportes. Nossa equipe de reportagem flagrou o momento em que este homem, num caiaque, se arrisca e rema contra a correnteza no rio Piracicaba. Esse outro também aproveita a cheia do rio e rema tranquilamente próximo às margens. Nesse outro vídeo feito por um morador, dá para ver um homem numa moto aquática fazendo manobras radicais bem perto da ponte Pêncio do rio Piracicaba. Secretaria de Esportes de Araras retoma projeto Esporte para Todos depois de dois anos sem atividades. Mais de 1.100 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, se inscreveram nas modalidades oferecidas. Uma delas é a ginástica rítmica, atividade que conquistou a vitória de 15 anos desde os seus 9. Eu acho a ginástica uma coisa incrível, porque aos poucos ela vai se tornando uma parte da sua vida. E, crendo ou não, o esporte, o funcionário físico é importante, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso país de espírito. A professora conta que o esporte já tem 60 inscritos, divididos em 7 turmas de diferentes faixas etárias. Para ela, cada aula, uma realização. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes de 4 a 16 anos. Aí nós separamos as alunas por faixa etária, por turmas, para que cada turma seja trabalhada o que é necessário na faixa etária referente. Roselaine, mãe da Casey, de 11 anos, não deixa de acompanhar um treino da filha. Para ela, é um orgulho. Ah, é lindo, né? A gente que é mãe fica babando mesmo. A Ana Vitória, a Maria Fernanda e a Stephanie treinam vôlei desde 2019. Elas fazem parte de um grupo especial voltado para a formação de futuros atletas. E contam que essa é uma atividade que pretendem levar para a vida. A gente pretende expandir, sim, né? Levar isso adiante, virar campeãs, né? A treinadora diz que joga vôlei desde os 13 anos. E é um prazer dividir o conhecimento com meninas tão jovens. Coletividade, né? O que a gente é hoje em dia sem essa parceria de um com o outro. Então, por esse motivo, o vôlei realmente é muito completo. Mais de 15 modalidades são oferecidas gratuitamente nas escolinhas esportivas em Araras. Os treinos são realizados duas vezes por semana. E para quem quer participar, para algumas delas, não há restrição de gênero e nem limite de idade. Resolvi vir e hoje a minha diabetes, a pressão alta está super controlada. Até pouco tempo atrás, faz três meses, sofri um pequeno infarto. Se não fosse o vôlei, eu não seria suportado, não estaria aqui hoje. A prática do vôlei adaptado é dividida entre turmas de 50, 60 e 70 a mais. As equipes disputam, em média, três campeonatos por ano entre competições locais e regionais. De acordo com o professor Vitor, são poucas as mudanças em relação ao esporte tradicional. É que a gente pode segurar a bola na mão. Então, é um jogo com um pouco menos de velocidade em relação ao vôlei normal. E a principal diferença é que a gente segura a bola no momento das defesas, da excepção. E aí, do resto, a questão do rodízio, a questão dos toques, é a mesma coisa em relação ao vôlei normal. Quem pratica afirma, essa é a oportunidade de pessoas que estão na melhor idade de enfrentar desafios e conseguir uma melhor qualidade de vida. Minha filha praticava vôlei aqui quando ela era criança. E eu acompanhava nas viagens, nos treinos. Então, eu via as torcidas das mães, aquela coisa toda. E eu falei, não, eu vou tentar o vôlei. Então, foi aos 56 anos, mais ou menos, que eu comecei a engatenhar no vôlei. Entre uma disputa e outra, uma parada para o cafezinho. A aula dura uma hora e meia, mas se depender da disposição, a partida dura o dia todo. Ai, para mim foi tudo, velho. Você não fica enferrujado, você está sempre disposta, você não tem dor de nada. Você tem tudo. Muito obrigada, Ney. Nada, velho. Eu vou rapidinho que eu quero jogar. Tchau. E a gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Faculdade São Leopoldo Mandic, tradição e modernidade. Clínicas e laboratórios equipados com a mais avançada tecnologia. Os estudantes respiram pesquisa, inovação e aprendem com quem vive no mercado. Ensino humanizado, transformador, que prepara o profissional da saúde para os desafios do amanhã. Medicina e odontologia. Graduação e pós-graduação. Conheça nossas unidades em todo o Brasil. Faculdade São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. slmandic.edu.br Operação Freixo Baixo, Sabe em Ago. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Sabe em Ago. Ofertas imperdíveis para você. Leite Nilza, 3,18. No nosso cartão. Açúcar, cristal, união, 15,48. Cebola, no sabe, ganhe. 2,65. Arroz pop, só 13,48. Frango, big frango, 6,65. Operação Freixo Baixo, Sabe em Ago. São muitas ofertas. Aproveite. Deixamos de sentir o que a gente sentia E que trazia cor ao nosso dia a dia A pornografia infantil não é arte. Não é texto nem desenho. Mas sim a evidência inecável de um crime. Denuncie. Deixamos escapar por entre nossos dedos A chance de não ter Comidas nossas vidas A Inscreva-se. Amém.